O Rio de Janeiro vai aplicar o conceito de cidade esponja a fim de controlar enchentes e alagamentos. A lei foi publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial. O objetivo é reduzir a sobrecarga dos sistemas tradicionais de drenagem e garantir maior autossuficiência hídrica ao município com o reabastecimento das águas subterrâneas, consequência do aumento do volume de águas pluviais naturalmente filtradas. O conceito de cidade esponja já é uma realidade em outros países como a França. A lei é assinada pelo vereador William Siri e tem como coautores os parlamentares Marcos Braz, Mônica Cunha, Mônica Benício e doutor Marcos Paulo.